Música Tava demorando, olha quem voltou, quem? Ele, todo Nicolás E aí, seus Joe Sou Diego, sejam bem-vindos a mais um vídeo De carro, gurizada Meu Deus do céu Isso aqui é sua, tá, Jeff? Então, gurizada, esse vídeo vai ser De um Uno de leilão E quem que teve a ideia de comprar esse Uno E foi lá em Em Compro Granders, buscar esse Uno Fala, seu Joe O Jeff deu essa ideia no canal Pra nós restaurar esse Uno Fazer altos vídeos aqui pro Uno Aqui tem serviço pra fazer, hein? E aí, mano, o que que nós vai fazer nesse Uno? Cara, vamos deixar ele zero Zero? Com o que a gente tem, né? Comprando tudo da internet Internet, mão de obra nossa mesmo Desceu o pau aí, vamos ver o que que sai É, gurizada, é ele que teve a ideia De trazer esse conteúdo aqui pra nós no canal Já segue ele lá no Instagram Arroba Malha Arteira, vou deixar tudo aí Tem até o link seu lá da show Tem o link, tem o link lá dos adesivos É, dos adesivos Adesivo pra moto, pra carro, pra caneca Faz tudo lá Vamos fazer adesivo pro Uno É, pro Uno E como que vocês viram aí, gurizada? Esse Unera é 91, né? 92 92, errei de novo, hein? Ô, não tô acertando Ai, ai, ai Não tô acertando, cara Como é que fala? Não tô acertando o ano de carro, velho Igual do Fusca, do Félix 92, pô 92, 1.0 Cara, e nós vamos mudar um rolê nesse Uno Será que eu consegui vir? Acho que consegue Tá com uma folguinha ali, mas É Ô, gurizada Vamos restaurar esse Uno E ele que vai restaurar, né? Eu e ele, né? Vai trazer esse conteúdo pra vocês no canal aí Eu vou deixar A parte que nós tava vindo lá, gurizada Furou o pneu Descolou aquele pneu traseiro, né? É, porque tá muito tempo parado, né? Ele solta da roda Murcha de uma vez Nós virou a esquina Eu vou narrar pra vocês a cena Nós tava indo Aí Viramos a esquina E aconteceu de Descolar o pneu Ainda tava até difícil, gurizada De nós Dar ré aí com o carro Que vocês tão vendo aí Eu tava vindo uns Uns carros meio aleatórios aí Dessa rua muito louco aí Aí depois nós pegamos e trocamos o pneu Deu um trabalhinho também Mas nem tanto trabalho, né? Não, não Por causa do parafuso E trocamos o pneu E viemos pra cá, gurizada Pneu novo Aí vocês viram aí no vídeo aí Colocamos esse pneu aí Pneu de competição, né? Ah, é? Ô, Lucas Já pensou esse carro no autódromo, velho? Ave Maria Meu Deus do céu Então, gurizada Nós vamos fazer uns vídeos muito loucos com esse carro aí Vamos restaurar esse carro Vai até ter pintura Ô, e esse amassado aqui Será que nós darmos conta de desamassar aí? Cara, não sei, né? É louco, mano Tem bastante coisinha pra fazer nele Vai trazer essas teorias de vídeo aí pro canal Um dia arrumando carro Nós vamos fazer outros vídeos com esse carro, velho Ai, querendo aí ver Mostra o interior dele Interior? Vamos mostrar o interior pra vocês, gurizada Igual a busca do Félix Ah, é? Esse aqui é um suporte já mais moderno, né? Do Uno mais novo Meu Deus do céu Aqui só tem que tomar cuidado pra não... Não dar traumatismo crâniano cair na cabeça Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Olha lá, que top E o portante dele, gurizada Aqui tá inteiraço, velho Só tá enferrujado isso aqui, ó E sai frio Vamos pintar, né? Vai pra colocar o quê? Um bate-pedra aí? Aqui eu acho que dá pra pintar normal E jogar um carpete, né? Ah, é um carpetinho Dá pra dar uma restaurada mesmo É, é massa Não tá ruim não, cara Vamos mostrar a frente lá pra vocês, lá Junai Nossa, isso aqui é perigoso, hein? Hum? Não pode, moleque, relar a mão ali Pufo, já cai na cabeça Agora pega esses bancos, gurizada Olha esse banco Caraca Parecendo o banco de maquilário, Jeff Ué Banco rebatível Olha lá, olha lá, olha lá Peraí, peraí Nossa, velho Você é louco, velho Calneira do mal Aí sim, hein? Caralho, o maluco é brabo Porra Ainda vamos começar por esse interior, né, Diego? Ah, desmontar tudo, né? Vai ser o próximo vídeo Vamos bolar o próximo vídeo Nós pegando e tirando tudo dele, né? Esse aqui você vai restaurar também, ó Você mostrou lá aquela capinha Que é o salsichão, né? Que ele sai Hum, salsichão Mostra o assoalho Assoalho tá bom, ó Tá filé, mano Olha o assoalho desse carro Tem uns amassadinhos, é Tem uns amassadinhos Mas esse aí é de menos O som, ó Vem até pro som, tá vendo, hein? Top É louco Som nas portas O rack pra nós fazer frete Oi? O rackzinho pra nós fazer frete É Esse aqui vai arrancar, viu, gurizada? E vamos restaurar ele Mas agora vamos dar um rolê nesse carro Pra não passar batido pra vocês Vamos lá, ô, tiozinho Ó, ligar o bichão, né, mano? Aí sim, hein? Eu vou lá Qual que vai ser o nome desse carro aqui, hein, bicho? É bom ligar ou você ligar? Liga lá Cara, pra ligar aqui tem um segredo, hein? Vou ligar o seguinte, ó Um segredinho aqui, ó Direto Nossa senhora Uhul Melosa e curiosa, hein? Uhul Que abria lá por fora Ele tá com um sistema de segurança Que ele não tá abrindo por fora Nossa senhora Ihul Tem que ir atrás igual no fisco do Félix, ó Ai, meu Deus Onde a embreagem aqui? Fazer igual no vídeo do Félix Cadê o cinto? Ebreagem? Ebreagem é pros fracos O cinto, pô Você viu ele falando? O cinto? O cinto tem Aí, ó O Félix tem cinto, ó Vamos ver se o Diego vai acertar a marcha aqui Tem que tentar com uma folguinha aqui no mundo Estrangulador Pegou o peso do acelerador Tô com medo desses filtros Dá choque, mano Não, não dá choque E se o Poco não vai mais pra frente? Puxa aí, ó A alavanquinha do lado Onde? Do seu lado aí Aqui? Só puxar que ele sobe sozinho, eu tô mais Vai dar assim mesmo Ah, é ele Tá bom Vai ser uma senhora dirigindo Ó, a primeira lá no cantinho Puxa Foi, foi Você entrou a terceira, hein? Terceira Terceira? Fica não Volta Vai, ó Aí vai lá no canto Que canto, moço? Aqui, aqui, aqui Vai no cantinho Agora foi, ó Puxa, é doido Você não é tão bom assim É um fracassado Vai, ó Engasgou Puxa aí, né? Estou em carrega Engasgou, Tia Vai Ave Maria Esse homem é doido Jesus Ô, cara É bom Comfortável Você viu que ele tá bem fervinho Ó Só não tomba, nós Será que vira em segundo aqui? Vira Esse motorzinho é bom Ele tem bastante Bastante torne Rapaz, o moleque é bom, hein? Aí vem um carro que não é bate E altos não estouriu, fi Aí, gurizada Tem que aprender a dirigir daqui Maluco do céu A gente vai ar, né? Nem que tá com medo Agora eu cometei o palco Você ensina aqui, mano Menino, que velocidade é essa, Ju? Para de cantos Agora que nós não encontremos os homens Aqui, velho O carro tá em dia, gurizada Só é de lei não Vai subir Desfota Aqui eu não vou Porque tem um carro lá O maluco lá tá andando na pele lá faz hora É o caminho Ah, moleque Espera aqui Que nós está Era no outro, né? Era na outra rua que nós está Eu acho Não sei se eu não falo Tem mais marcha Escrambulador aí vai ter que trocar Os revais dele Pra ele ficar firme Ah, maluco, hein Comprar esse 1, ó Os caras tiram a caixa d'água daí, ó Ixi Maria, meu Deus do céu Devagar, hein, tio Se se bater o senhor, que é culpado, velho Ó o retrovisorzão, gurizada Ah, porra, dá pra ver a lua daqui, mano Vamos andar no meio do passo, esse, viu Tá nem arrumando Vou encostar lá, mano Porchou, não? É louco, é top, velho Tá bom ele de motor, né Acertei a primeira Segura Deu neutro Ah, porra, vai estourar o Não, onde mais tava Nessa aqui, nessa aqui Não, era na outra que mais tava Era na outra, ó Era naquela dali, viado Tem que virar aqui Puxo doido Você falou que você sabe dirigir o Uno, hein Mais ou menos, hein Vamos descer Desliga, desliga Ixi, é bom você desligar isso aqui, velho Puxo doido 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 E aí, meu garoto O que você achou do pai pilotando? Mais ou menos? Ah, o cara é meio louco, né Mas pelo menos a gente viu que o de motor tá bom, né Tá bom, né Tá filé Vamos abrir ali pra Gurizada ver o motor Vamos abrir ali Olha aí, Gurizada, o motor do carro É que ele lavou, entendeu Esse carro não tava aqui em Ribas Tava lá em Campo Grande Tem as fotos dele sujo Depois eu vou te mandar pra você ver Manda que eu vou mostrar pra Gurizada aqui nesse vídeo O antes ou depois Provavelmente esse carro Vai tá aparecendo pra vocês aí, Gurizada A foto do antes ou depois Era rural, mano Esse carro aqui Que eu falei pra você Que eu batia o zóio nesse carro Eu vi que ele era rural Pelos pneus também Você vê esses pneus Daria pra nós fazer um vídeo específico Só vendo se nós conseguimos Desmontar isso aí E voltar Tem aqui a Gurizada Porque eu vi não é que eu batia o zóio que é rural Olha o que o cara fez aqui Mano, dá pra o cara ter colocado o parafuso lá dentro, né Mas aqui parece que tá fácil, ó Tá Tem um parafuso Pra gente arrumar o parafuso e colocar aqui É, mas não dá pra Gurizada, né Vendo Tem bem aqui, ó Mas esse aí, Gurizada Esse foi o vídeo Vamos Entrar com essa série no canal Desse uneiro aí De leilão Vamos fazer outros vídeos com ele aqui no canal Vamos pegar no sábado, entendeu Sábado nós mexe Faz um vídeo No domingo nós posta Pra vocês assistirem E vai indo É, vai ter vários episódios Aí tipo, com o tempo Vocês vão ver a diferença desse uno, entendeu Desse uno de leilão, velho Vai ficar top aqui no canal Aí vocês vendo a diferença Vou fazer também uma retrospectiva mais pra frente dele De como ele era e depois de como que ele tá Porque às vezes vai entrando gente nova no canal E nem tchum, né Nem fragam esse movimento Tudo que a gente for fazendo, né Vai colocando Mas é isso aí, Gurizada Se inscreve no canal Deixe seu like Vou deixar o Amália Arteira aí Que é ele que sempre ajuda nós no canal aí Nós estamos continuando fazendo vídeo Nós só paramos de fazer aqueles vídeos lá, né Vamos trazer essa série do uno aí, Gurizada Então fui Vamos lá Olha a arte. Tá indo lá. Tá desengatado. Tá focando, Alec? Tá focando? Tá focando, Alec? Caraca, Alec. Só pra tirar uma capa de vídeo.